Aqui é o professor Tanaka, da Secretaria do Esporte Prazer de Moreno. Mais uma aula que nós estamos entrando nessa fase, é a quarta aula, a quarta aula do exercício de pesimesa de sombra, vamos continuar o que a gente fez na última aula, então hoje nós vamos fazer o exercício de sombra, mas um pouquinho mais movimentado, tá bom? Aqui está o Caio do meu lado que vai passar, eu vou passar o exercício e ele vai te mostrar. Primeiro exercício, que não é como fazer pessoal, pivô e meio, tá bom? Atenção. A outra coisa, eu sempre vou lembrar em todas as aulas, no mínimo dois minutos você tem que fazer cada exercício que eu estou passando aqui, entendeu pessoal? Juntando aqueles que eu passei nas últimas aulas, não esqueça, agora mais um segundo exercício de hoje aqui nessa aula, meio e ponta, tá bom? Aí pessoal, prestem atenção, não esqueçam. Sempre fazendo esse exercício, agora o terceiro exercício, back pivô, tá bom pessoal? Tchau. 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 E o quarto exercício de hoje, vai fazer a sequência de 3 ponta, tudo de 4hand. Pivô, meio e ponta E volta sempre na sequência Tá bom pessoal? Vamos lá Isso caiu, obrigadão Pessoal, vocês vão observar Os exercícios que eu estou passando Durante essa fase vermelha Até voltarem Por favor, eu peço Mantenha o exercício físico em casa Entendeu pessoal? O nosso bem, na hora que a gente retornar A gente vai estar bem fisicamente Então olhando as últimas aulas que eu dei Você junte as aulas e comece a fazer em casa Entendeu? E um recadinho importante ao doutor das aulas Pessoal, saem de casa Por favor, usam máscara E sempre andar com a aula, tá bom? Tomar cuidado Falou pessoal E aí E aí E aí E aí E aí